A Semana Nacional do Trânsito 2012 começa amanhã, terça-feira, dia 18 de setembro, com o tema Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito. Não exceda a velocidade e preserve a vida. Aqui em Pirapora, várias ações educativas serão realizadas pela Polícia Rodoviária Estadual, DER, SESTE, SENATE, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros órgãos. A programação será aberta amanhã. Conforme está previsto em lei, setembro é mês de reforçar as ações educativas voltadas para o trânsito, que é motivo de grande preocupação no país. Quando se fala em estatísticas de acidentes automobilísticos no Brasil, os dados são estarrecedores. No Brasil, a cada grupo de 200 pessoas, 5 pessoas já envolveu em acidente de trânsito. O trânsito no Brasil, ele mata duas vezes e meia mais que os Estados Unidos, e se pegarmos proporção, os americanos são, proporcionalmente, possuem mais carro que o brasileiro, e quatro vezes mais do que na Europa. O que falta, segundo autoridades de trânsito, mudança de atitude. Conscientização é feita, mas consciência. Tema que será trabalhado nesta Semana do Trânsito, aberto oficialmente amanhã. O objetivo principal é conscientizar os condutores de todas as vias públicas, quer seja via pública, rodovia federal, estadual e perímetro urbano. Porque nós percebemos hoje que os acidentes de trânsito, eles estão espalhados e ocorrendo com muita frequência em todas essas vias. As ações preventivas em Pirapora serão realizadas pela Polícia Rodoviária Estadual, em parceria com várias instituições. Amanhã nós estaremos fazendo uma blitz preventiva nesse mesmo local, aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual. Na quarta-feira, na quinta-feira, estaremos praticando ações no acesso de Buritizeiro, Vase da Palma. Sexta-feira, dia 21, teremos uma atividade mais intensa aqui no posto policial, com participação de outros órgãos, de escola pública. Na sexta-feira pela manhã, através de parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora, serão oferecidos atendimentos variados aos condutores que passarem pelo posto da PRV, na MGT 496. Inclusive, nós até já aproveitamos para conclamar e convidar os caminhoneiros, aquelas pessoas que estão sempre trabalhando na direção e às vezes não tem tempo para fazer a prevenção da sua saúde, vai ter aqui enfermeiras fazendo medição da pressão arterial, batimentos cardíacos, medição de glicemia do sangue.